O ex-empregado do YouTube revelou como crescer no YouTube, especialmente canais pequenos. A maioria desses canais postam cinco vídeos e, boom, crescem do nada. Eles estão usando o método desse vídeo aqui, que você vai começar a usar a partir de agora. Skylando, Premado, Doei e Fiasco. Todos esses são youtubers que cresceram do zero, com pouquíssimos vídeos. Esse último aqui dispensa a apresentação. O Fiasco, por exemplo, 151 mil inscritos com apenas 15 vídeos. E todos eles estão usando a estratégia que você vai aprender comigo agora. Durante essa entrevista com um especialista do YouTube que você está vendo aqui na sala agora, foram feitos cinco perguntas. E, é claro, eu assisti o vídeo todo em inglês e trouxe a resposta dessas cinco perguntas, tudo traduzido para você. Vai ser simples. A partir de agora, crescer no YouTube. Pergunta 1. Qual a melhor maneira para lançar um canal no YouTube? Mesmo sem tráfego inicial, eu estou falando assim porque esse filho de rapariga não para de falar. O que você precisa entender primeiro é que o YouTube leva mais em consideração no início de um canal, é o tempo de exibição. E o que é isso? É quanto tempo você passa no YouTube depois de assistir um vídeo. E isso é tão importante para os canais pequenos, porque uma pessoa que começa um canal agora, ela está sem experiência. Ela não sabe como fazer. Ela não sabe como se movimentar na frente da câmera. Ela não sabe como falar na frente da câmera. Uma informação extra aqui para você. Você sabia que, em média, de três a cinco palavras, é o ideal para você falar com o seu público e deixá-lo hipnotizado durante o vídeo? Então, são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Por isso, esse especialista do YouTube diz que, para você crescer um canal no YouTube começando do zero, sem tráfego externo, ou seja, sem pessoas vindo de fora, você use a estratégia dos cinco vídeos. Ela consiste em você criar vídeos antes de você lançar o seu canal. Você começa primeiro aprendendo a falar com a câmera, cria ali os seus vídeos, faz toda a edição. E só depois disso, você vai fazer o seu canal no YouTube, colocar a capa lá no seu canal, e aí sim, programar os seus vídeos. Mas isso tem uma razão. E é exatamente o tempo de exibição. Quando você lança um canal, e você convida pessoas de fora, e ela assiste aquele seu vídeo, e depois sai do YouTube, o YouTube entende que o seu canal está diminuindo o tempo de exibição, o tempo de sessão do usuário, dentro do YouTube. Isso é um péssimo sinal. Por isso que canais pequenos demoram tanto para aumentar a retenção. Mas se você já tem cinco vídeos em torno de um tópico específico, que você já pesquisou previamente, e você lança esses vídeos, cara, a chance da pessoa sair de um vídeo e ir para outro, sendo que sejam assuntos que se complementam, será muito maior. Então o tempo de exibição vai ficar maior, e as pessoas vão passar mais tempo do YouTube. Sendo assim, o YouTube vai entender que ele pode recomendar o seu canal. Eu só quero esclarecer aqui que não é para você lançar todos os vídeos de uma vez. A produção do conteúdo é em lote. Porém, você vai agendar o lançamento dos seus vídeos. Então vai ter o primeiro vídeo lá, deixa ele ser lançado. O segundo vídeo vai sair numa terça-feira. O próximo vídeo vai sair já na outra semana, na terça de novo. E o outro vídeo vai sair numa quinta-feira. Depende de quantas vezes você vai postar aí no seu canal. Então fazendo essa criação em lote, você tem muito mais tempo disponível para pensar nos próximos conteúdos. E agora a gente entra então na segunda pergunta, que fala sobre algo determinante, que é consistência. Talvez você esteja até cansado de ouvir essa palavra, consistência. Todo mundo fala isso, cara. Mas não sou eu que estou falando somente. Foi um ex-empregado do YouTube que recebe perguntas de canais e que vê canais crescendo do absoluto zero e chegando a 100 mil inscritos muito rápido, com 15 vídeos. Eu demorei bastante tempo para entender isso e só agora a gente está chegando aí nos 100 mil inscritos. Você vê aí que a gente está com 98 mil inscritos na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui. A gente já deve estar aí nos 99 mil inscritos. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, tá? Essa é uma boa razão para você se inscrever aqui, porque aí você me ajuda a chegar nessa meta dos 100 mil inscritos. Mas olha só, eu vou dar o exemplo que esse empregado do YouTube deu aqui na entrevista, que é produzir vídeos aos domingos, que é o que ele fazia. Então ele tirava o domingo ali para poder pesquisar os conteúdos, escrever o roteiro e, se já desse, começar a gravar os vídeos. Se você posta duas vezes por semana, como eu falei com você aqui, e você programou os vídeos duas vezes na semana, então você vai ter duas semanas de folga, né? Duas semanas e mais um vídeo para produzir o seu próximo conteúdo. E aí você, produzindo todos os vídeos no domingo, assim, o roteiro deles, pelo menos, você consegue, no próximo domingo, gravar esses vídeos. O que esse filho de mariga falou que fazia era levantar na segunda-feira, antes do trabalho, para agendar os vídeos. Ah, mas eu levanto muito cedo. Aí o problema é seu, você vai levantar uma hora, duas horas antes, e esse é o seu sonho de crescer no YouTube. Se você tem um trabalho e leva esse trabalho junto com o seu canal, você vai ter que se esforçar um pouco. Então, é exatamente assim que ele fazia. Você pode fazer também na segunda, agendar, na terça, agendar, pegar três dias para agendar vídeo. Você pode fazer como você quiser, porém, eu estou passando a estratégia do especialista aqui. A próxima pergunta que foi feita aqui foi como ganhar novos espectadores? E a resposta foi, tudo bem. A pesquisa vai ser a sua melhor amiga. Porque dessa forma, você vai criar conteúdo que as pessoas já estão querendo saber sobre o assunto. Você nunca deve esquecer que o YouTube, ele é uma plataforma de pesquisa, ele não é uma rede social. Você, pensa em você. Você entra no YouTube para quê? Às vezes, para procurar a resposta para alguma coisa. Então, um usuário normal, que não é um creator, ele entra para fazer perguntas diárias. E no seu nicho aí, a galera que assiste o conteúdo vai entrar para fazer perguntas. E você tem que entender isso. Aí, o que que você vai... Como que você vai buscar esse assunto? Onde que você vai tirar? Da onde você vai tirar esses assuntos? Esse especialista mostrou uma fonte top. Quero mostrar aqui para você agora. Entra no Google e digita Google Trends. Entra no primeiro site aqui. Pesquisas em alta no Brasil. E já mostra aqui para você. O da hora aqui é isso aqui. Deixa eu procurar aqui. Explorar. Aí, você vai colocar aqui. O termo principal do seu nicho. Vamos supor, emagrecimento. Botou o termo principal do seu nicho aqui. E aqui, em pesquisas na web, você muda para pesquisas do YouTube. Agora, você vai entender o gráfico de como que está sendo... O que está sendo falado sobre esse assunto. E aqui embaixo, você vai ter outras ideias que têm aumento repetindo sobre o assunto. Então, você pode falar sobre musculação, sobre músculo. Aqui, a gente tem, ó... Em ascensão, aumento repetindo. Amber, emagrecimento. Emagrecimento hormonal, como fazer. Então, são assuntos que você pode estar usando para criar o seu vídeo aí do seu canal. É aqui o site que ele falou em usar. A gente tem também a página em alto aqui, que vai trazer tudo que está em alta. E também é legal, às vezes, você pegar alguma coisa que está em alta para você adaptar para o seu conteúdo. Isso também dá muito certo. Mas o site é esse, tá? É o Google Trends. Tem gente que demora mais de um ano para fazer a primeira venda na internet. Se você quer fazer a sua primeira venda em 24 horas, o link está aqui na descrição para as melhores técnicas para você fazer isso. Foi um treinamento que eu fiz, cara. Ele está R$19,90. Só R$19,90. Não é prestação de R$19,90, cara. É um pagamento de R$19,90. O pagamento é assim para sempre. Primeiro link da descrição e os comentários fixados. Primeira venda em 24 horas. Fazendo esse tipo de pesquisa, antes de você criar um conteúdo, você vai criar conteúdos sobre assuntos com alta pesquisa, com grande chance de ter muitas pessoas buscando. E o YouTube gosta quando um assunto está aumentando e você vai lá e cria um conteúdo sobre esse assunto. E usando essa estratégia aqui, você vai favorecer em seu canal, que é pequeno. Porque o algoritmo deu uma mudada recentemente e está favorecendo canais pequenos para crescerem no YouTube. Eu pensei que eu ia dormir. Eu dei uma brisada no olho assim. Falei, caralho, dormiu. Senta agora que ele vai dormir. A quarta pergunta, e a que eu acho, talvez, a mais importante de todas, e que talvez você, cara, você vai pensar que isso é bobeira, tá? Eu demorei muito, meu Deus, para aprender isso aqui. Era para eu estar com esse canal bem maior se eu tivesse aprendido isso agora. A gente chega num ponto crucial aqui do conteúdo. Foi perguntado para o especialista assim, como posso contar histórias cativantes, melhores? Isso foi perguntado porque os canais que mais crescem, eles entendem como contar histórias, como falar no vídeo, como conectar com as pessoas do vídeo para aumentar a retenção do seu vídeo. Quanto mais retenção, junto com o aumento de sessão ou o tempo de exibição que aparece ali no seu canal, maior vai ser a sua chance do seu canal ser divulgado pelo próprio algoritmo do YouTube. Então, como que a gente faz isso? Eu anotei aqui e vou ler alguns pontos para você que ele falou. Para criar a história melhor, então, a gente precisa de uma introdução, depois um problema, aí você vai dar a solução para esse problema e você finaliza com uma conclusão, ou seja, com a CTA do seu vídeo. Eu gosto de finalizar também falando o meu nome no final do vídeo. Eu não coloco mais o meu nome no começo porque eu acho que é irrelevante. Eu sempre tento entregar o assunto que você está buscando logo no início do vídeo. Eu percebi que isso tem aumentado o tempo de exibição e o tempo de retenção dos meus vídeos aqui no canal. A introdução, ele colocou aqui, como é que está a porra? Ele colocou um coquinho. A introdução é o gancho e depois vem o problema e depois a solução e depois a conclusão que pode parecer assim. Vou te dar um exemplo aqui que ele colocou. Pedrão, tu sabia que os Emirados Árabes são o local mais seco do mundo? Dá para saber, né? Dá para desconfiar. Dá para desconfiar. Está lá na Arábia, deserto para caramba e tal. Mas assim, pensando nisso, você já parou para pensar como que eles bebem água? De onde que eles tiram a água para se manter a sobrevivência? Um dos lugares mais secos do mundo não tem água lá, mano. Como é que eles fazem? Mas gera uma curiosidade, né? Tipo assim, agora depois... Agora eu quero saber como é que os caras bebem água, pô. Então, aí, esse é o lance. Talvez o assunto não era nem de interesse do Pedro aqui e talvez... Pô, você sabe que ele está me ajudando no conteúdo, é claro. Isso é óbvio, né? Mas você ficou curioso para saber como que a galera dos Emirados Árabes, eles bebem água agora? Então, eu tenho um assunto que é água na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, enfim. E eu tenho agora um problema. É como eles bebem água? Eu gerei um problema para gerar curiosidade para você passar todo o tempo da solução do problema comigo durante o vídeo. Aí, então, durante esse vídeo, eu falava, olha, a primeira coisa que eles fazem é papapapapapá, pô lá e fala. Segunda coisa que eles fazem é tarararara, tá ligado? Terceira coisa é piriririririririririra. Então, você vai dar aqui a solução do problema. A pessoa, caralho, esse ônibus, que legal, que da hora. Então, você vai dar a solução do problema só depois que você criou o problema na cabeça da pessoa. A solução, Então, você vai dividir em pontos, como eu falei, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E a conclusão vai ser a sua chamada para ação, pedindo para a pessoa se inscrever no seu canal, mas dando uma razão para isso. Eu gosto de fazer as minhas chamadas para ações distribuídas durante o vídeo. Por exemplo, eu já pedi aqui nesse vídeo para você se inscrever. Eu já pedi aqui no vídeo para você dar uma olhada no Venda em 24 Horas, caso você queira fazer a sua primeira venda aí, né? Está travado para caralho e não sei o que lá. E mais para o próximo do final do vídeo, porque a gente tem aí uma questão crucial, que é a 5, eu vou fazer uma outra chamada para ação, que é para você deixar o like, né? Mas eu acabei de fazer ela agora, mas tudo bem. E essa quinta pergunta, ela é muito relevante, porque ela determina se o seu canal, ele vai crescer ou não. E qual que é essa quinta pergunta tão importante? É que as pessoas, elas ficam travadas na hora de escolherem o assunto que elas falam no vídeo. Cara, isso é de uma extrema importância. Mas para isso, eu tenho um vídeo aqui no canal. Mostrando como você escolher os melhores nichos com assuntos virais. Esse aqui que está aparecendo aqui na tela para você, ele é um vídeo especificamente para TikTok. Mas como é de assuntos virais, assuntos recentes, você pode usar para o YouTube também. Então clica aí, continua assistindo, porque essa é a quinta resposta, que é uma das mais importantes para você aqui aí, tá bom? Eu sou Ricardo Alto, um antigo guru, que foi top te ajudar hoje. Tamo junto.